Churrasco da Neuza tá quente, indicação... Esqueci quem foi que indicou esse vídeo, peço perdão aí você que indicou, tá bom? Mas vamos assistir ele aqui, já sabe, se inscreve e ative as notificações. Churrasco da Neuza tá quente lá do canal, deixa eu ver aqui de novo, Shad! Tem pouca gente lá no canal do Shad, hein? Se inscrevam lá também, o link do vídeo original tá na descrição, você pode ir lá e já seguir o Caba, beleza? Vamos lá, churrasco da Neuza tá quente em 3, 2, 1 e foi, 5 minutos, tempo bom. Alô, alô amigo churrasqueiro, seja bem-vindo ao nosso canal, churrasqueiros. E hoje eu vou fazer uma fraldinha de um jeito que você nunca viu. E eu, caramba, eu tenho certeza que eu, caramba, vai ficar muito, muito sãs falando em fraldinha. Que jeito que você faz essa menina? Pô, cara, a fraldinha tem um ponto antes de mais nada. Você quer se tornar um merda? Se inscreva no nosso canal. Tem duas receitas, duas. Mas vamos lá. A fraldinha, na verdade, é um corte muito versátil, porque ela tem essa capa de picadora de um lado, e essa carne tá macia, e ó, não é tão caro. É, a fraldinha tem que ficar, né? Eu gosto muito de menina, bonitinha. Essa fraldinha nós vamos fazer de uma maneira muito curta. Sabe como é que vai ser? Muito o quê? Ela vai ser... Essa fraldinha, nós vamos churrasquear ela hoje, recheada. E como é que nós vamos fazer? Rechear. Vamos pedir essa fraldinha sem tempero nenhum. Dobre ela aqui, bonitinha assim, ó. Chope nela. Que isso, cara? Braseiro nela. Vamos rodopear. Eu já tô grelhando aqui um Zazu, que nós vamos utilizar ele. Chega pra cá, menino. E ó, ó. Ai, caraca, que merda. Que bonito, sô. A grillente tá com um combo, que é o braseiro, mais 20 conto. É só você utilizar o... Né? Deu uma pequena grelhada. É barato, então. Na minha calabresa, que eu preciso dele molinho, assim, flexível. Vou até pegar a moça. Vou cortar ela aqui assim, ó. Que isso, seu filho? Vem pra cá, menina. Chope nela. Que isso, cara? Só você tem que ficar vigiando lá, ó. Eu só quero dar um culo assim, ó. Que coisa linda. Vou pegar o meu... A tia Zona é a tia Neuza. He he, tia Neuza. Olha, gostosa. Você lambuzar tudo, ó. Tá quente? Aí nós vamos misturar nesse alho aqui. Tá quente? Manteiga. Soca o alho. Neuza, tá quente? Ele já tá assadinho. Aí você agora, ó. Abre essa menina aqui de novo. E vamos dar um banho. Olha, gostosa. Vira o outro lado, o balo, o alho e faz um processo. Abriu. Nós vamos pegar nossa calabresa. Botar aqui. As nossas pimentinhas. Bacon. Konnichiwa. Pintão. Pode ser tanto o amarelo como o vermelho. Cortar. Que lindo. Agora a gente vai enrolar. Cortar. Aí você agora, ó. Bem enroladinha. Essa menina. Volta pra dentro aqui. Que isso aqui é muito, muito saboroso mesmo. Enrolando. Enrolou. Enrolou tudo. Enrolou. Enrolou tudo. Enrolou. Aí você pega palitinho. Aí você espeta o palitinho aqui, bem no meio. Nossa, pior que você tá com uma cara que acabou. Espeta, bem espetadinho aqui. Bem espetadinho. Aí você espeta o palitinho aqui, bem no meio. Bem espetadinho. Tá com uma cara que acabou. Tem uma paradinha aqui, ó. Aí você espeta. Lol. Você não vai espetar essa. Corta bem aqui, ó. Bem no meio. Aí você espeta. Eite. Dá só uma olhada nessa. Olha isso aqui. Que coisa mais linda desse mundo. Aí você salpica sal. Sem exagerar. Eu tô usando aquele sal granulado. Virou, menina. Salpica sal, pica sal, pica sal. Posso aqui. Braseirão forte. 20 centímetros da brasa. Vou selar esse lado. Virar. Selar o outro. Virar. Selar o outro. Selar esse lado. Virar. Virou, menina. Selar o outro. Abre essa menina aqui de novo. Presta atenção. Dia 31 de janeiro. Vai estrear aqui no canal Churrasqueada. Tia Neuza. É gostosa. Nós reunimos nove. Tia Neuza. Do Brasil inteiro. Em um reality. Pra disputar qual vai ser o melhor palitinho da internet. Caramba. Não perca. Que vocês vão gostar. Mostra o resultado. Senão eu vou ficar com ansiedade. Olha o espetáculo nessa menina. Menina. A tendência é isso aqui ó. Ela abrir. Esfarelar. Mas olha isso. Bom com força. Selar esse lado. Virar. Selar o outro. E finalizar. E virar. Agora. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer agora? Espera. Olha. É. O que? O que? Tá aí ó. Pupa de qualidade lá do canal Shedder. Tem mais alguma coisa ou não? O que? Sabia. Sabia. Tava achando estranho. Sejam bem-vindos. Lá 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 lá. Não quero saber. Nada de spoiler. Se você quer ver esse vídeo. Se inscreve. Ativa as notificações. Se o vídeo ainda não saiu. Provavelmente ele vai sair em algum momento aí pra você. E você tem que estar na live. Pra assistir em tempo real com a gente. Beleza? Beijo no cérebro. Um abraço forte por trás. E até daqui a pouco. Pupa e bom.